Fala galera, aqui quem fala é o Vagabros, trazendo mais um vídeo de Rocket League pra vocês E galera, é o seguinte, eu tô jogando muito X1, beleza, com vocês E muita gente tá perguntando, eu já joguei acho que uns 24, 25, por aí Então eu vou postando um vídeo de X1 a cada dois dias E cada vídeo vai ter duas partidas, ou seja, uma partida por dia, digamos assim Então, se eu já joguei com você, não se apresse porque o vídeo vai sair, beleza Mas vai demorar um pouquinho Então é o seguinte, hoje eu vou jogar rank de 3v3 solo Porque eu quero pegar logo esse rank aí, acho que eu vou jogar duas partidas de 3v3 solo E vamos ver no que vai dar E antes eu queria mandar um salve aí pro Rafa Gamer, pro Bakarov03, desculpa Pro Felipe1505, o João Evolution Games, o Clock, o Juninho Padua Atirador de Elite, valeu mano, um salve especial pra ele Ele me deu um Takumi aí, 3 gente boa Cara maneiro Pro Pagode, pro Darley e Juba, beleza? Esse zero salve que tinha pra dar, então Vamos procurar as partidinhas, quando carregar eu volto Beleza, carregou aqui Nesse mapinha aqui, né Bem mais ou menos, mas de boa, vamos lá Tá aí o super hot aí Vamos já pegar o Bush, eu tô com o meu Octane normal Achei ele bem bonito desse jeito Só vamos, né Vamos ver o que vai dar, o Pogar chutou ali Será que a gente... Ah, beleza mano, já fizemos gol no comecinho O cara ficou off, opa, ele mandou um nice shot, great pass pra ele Ele... Ah, não foi ele, ah, mas de boa O cara chutou ali na parede, conseguiu pegar o rebote ali Já abri no placar logo aos 8 segundos, vamos ver o que vai dar nessa partida Só vamos ver... Ah, tem dois semi-pro e um pro no time deles Então acho que vai ser de boa, o rank deles é meio baixo Então acho que essa partida vai ser tranquila, né Mas depende, Rocket League é um jogo em equipe, né mano Se não tem equipe, não se ganha Principalmente em 3v3 Opa, a bola subiu aqui, ver se consigo chutar aqui Beleza, vai bater na tra... Ah, não, entrou, beleza Nossa, conseguiu fazer já 2x0 Foi rápido até esses dois gols Acho que eu só me gostei da bola duas vezes, pra ser sincero Não me lembro, mas acho que foi duas E dois gols Então tamo de boas, né Ó, tem um expert no meu time e outro tá sem rank, então... O time deles tá com... Ahn... Tá com os levels mais baixos, né É que também eu tô sem rank, então... Opa... Posso tossir, mas não vou parar de jogar, não Vamos ver... Não chutar essa bola pro canto... Ih, mano... Ah, meu Deus, errei... Esse mapa aqui não é que nem os outros que... Nossa, eu fiquei olhando pra bola Ah, não, mano... É pra ter chegado antes Não são os outros que tu chuta ali, já sobe na parede É tudo errado nesse mapa Tudo vira aéreo, faz Bate na parede e vem aéreo, olha ali, ó Que coisa... Opa, vamos ver se a gente consegue chutar no meio da... Opa, beleza Alguém faz? Ih, ele passou Vamos voltar Nossa, cheguei a entrar Nossa, consegui tirar pro lado ainda Beleza A bola vai bater aqui Passou um caminhão Sei que passa caminhão Mas beleza, eu chutei por cima Opa, vamos ver se consigo pegar o aéreo aqui Toquei pra bar, mano Os caras não chegaram Mas beleza Beleza E, mano, o cara meteu um... Uma apologia, vamos dizer, my bad aqui Vai saber se ele ficou ofendido com o aéreo que eu dei, né Não sei Opa, o cara deu um toque bonito ali Nossa, mano, boa Nice shot pra ti, mano Nice shot, boa Schalkers Olha ali a mãe do garoto Deu aquele toque por cima de todo mundo Beleza, 3x0 Acho que essa partida vai ser de boa A segunda que eu fiz Nesse rank 13 e 3 solo Foi bem pegadinha até Que eu postei também no canal Todas as rank que eu jogo eu posto, na verdade, né Não sou muito de ranqueado, mas vamos lá Tô tentando pegar a rank nesse modo Opa, a bola sobrou aqui Vê se consigo pular Fazer o dunk Nossa, mano, foi por muito pouco Foi por muito pouco Passou bem pertinho Fazer o que, né, mano? Fazer o... O cara lançou Vamos subir aqui A bola saiu da parede Vamos tirar Nossa, achei que os caras iam bater, mano Tirei, beleza Vamos... Ih, mano Juntei errado, mas beleza Opa, explodiu o goleiro Na real não foi opa, não Foi o intencional, meu Opa Nossa, errei, mano Opa, que bom que ele chutou Aí, beleza Ele tirou Eu já tava desistindo de ir nessa bola, hein Deixa eu pegar boost Tô com fome de boost Vem, boost Te amo Gol Não, nossa Que viagem Que viagem Ah, mano Como é que essa bola não bate no teto? Só quando eu quero que bate no teto Nossa, mano Eu sou muito burro Parece aqueles caras Que ficam viajando na partida, sabe Olhando pra bola Errei, mano Gol deles Eu errei Uma beleza Eu errei Todo mundo errou, pra falar a verdade Todo mundo passou Eu e ele O outro também É Foi um conjunto de Beleza 3 2 1 Let's go Ah, tinha 2 na bola Nem vi Podia ter ido no boost Uma beleza Alguém sobe Alguém sobe O cara Deu um misclick ali, hein Eu vi Opa, toquei por cima Tocar Ah, mano Como é que eu tô errando isso? Comecei jogando bem Agora que eu tô mal usando Hum Vai tocar? Não vai tocar? Beleza Ele tocou Tocou de nooo... Nossa, mano Quase peguei de um jeito Bem inusitado a bola O cara pegou meu boost Safado Safado Ah, beleza O cara fez gol ainda O cara fez gol lá na frente Sozinho E eu ali pegando boost Que nem um retardado O cara tocou Nossa Ninguém foi Todo mundo errou ali Ficou de boas pro Schalker Nossa, mano Começa a me dar um soluço aqui Não sei porquê Beleza, a bola voou Nossa, mano Esse estoque aqui A gente tira, né? Beleza Tirei de um jeito Meio extrema Tirei Tava além Mas consigo chutar Aqui E nossa, mano Ó, esse gol foi com estilo O cara até me explodiu depois Esse gol foi estiloso Esse toque foi bem mascadinho Peguei meio errado aí Olha só Deu no capôzinho A bola entrou E o cara me explodiu, né? Mas beleza 5x1 1 minuto e 22 ainda Pra acabar A bola bateu aqui Chutei Ah, nossa, mano Ele errou Porra, que golzinho Feio, hein? Que golzinho feio O cara errou ali Madebuenas Esse meu carro tá bem bonito Mas não achei Olha só a frente dele Eu achei muito massa Tô com um Sunburst Não tô com uma Vortex Hoje não Hoje não, né? Porque antes eu gravei X Nossa, dei aquele toque É, não completei Nossa, mano O cara errou, velho De novo Beleza, mano Esses gols Todo dia tem um 7x1, né, mano? Como eu tava falando Antes eu gravei X1 E agora tô jogando Rankeds Rankeds Tô jogando Sunburst E branco A única roda Que não é Vortex Eu acho que eu tenho Pintada Então Porque Vortex é vida, né, mano? Vortex eu acho A roda mais Bonita que tem Sinceramente eu acho mesmo Contando com as Até contando com as importadoras Opa O cara tá a visão ali, mano Só esteve pro lado Agora não importa mais se fazer gol ou não Ver se consigo pegar Oh, esse embuste Nossa, foi esse gol? Não, não foi Esse embuste é meio difícil Oh, sai pra lá, jovem Sai pra lá, amigão Mesmo contando com as Rodas Não é importada Como é que é Exótica, né, mano? Eu acho a Vortex Muito bonita A Sunburst Também acho muito linda As pintadas Acho que Deixa eu ver De exótica Que eu acho bonita Pintada As Looper Eu não acho bonita, não Nem pintada Vamos ver A discoteca Também não curto muito A discoteca Ah, a Lightning Óbvio Esqueci a Lightning A Lightning pintada É vida, né, mano? Nossa, eu tô até Nem sei o que tá acontecendo no jogo Só tô correndo atrás da bola A Lightning Eu acho muito massa a pintada Tinha me esquecido Deixa eu ver Rapuzos Acho legalzinha a pintada também Hum, deixa eu ver Tem um Opa, às vezes Ih, mano Segunda errei Acabou, então Beleza GG GG Eu, o Schalker O Superhot aqui Me tem um 7x1 O famoso 7x1 That was fun Opa, até dropei uma caixa 4 aqui Vai pro drop, hein? Nossa, ninguém tinha rank Só o Schalker ali Era prospect Então, beleza, mano Essa foi a partidinha A primeira partida Eu vou jogar outra aqui Vendo que dá Fiz 1.200 pontinhos Essa partida foi de boa Vamos ver a próxima Então, quando carregar Eu volto Beleza Carregou aqui Nesse mapa muito massa, mano Esse mapa é muito maroto Acho que esse mapa mais strict tem do jogo E a Utopia também é legal, mano A Utopia é massa Ó, tem um veterano No meu No outro time tem um pró E dois são 100 ranks, né? Então Comparando os ranks que mostram Eu sou mais alto Então vamos lá Vamos lá Vamos voltar a pegar o boost Nossa, mano Eu nem vi o cara O cara pegou meu boost ali Então, beleza Então, beleza Ah, vou voltar Ele pegou aquele boost Meu time que me fudei agora O louco Ele acertou ali Beleza Agora pega o boost Agora pega o boost safe O louco O cara vai no all drag Vou tirar aqui Tomar aquele... Ah, ele tocou o gol Nossa, mano Ele errou Esse é um gol bonito, hein? Vou esperar que ele tocasse a bola Vai time, chuta Chuta Hum... Vai lá, chuta Opa, ver se consigo pegar a sobra Beleza, mano Beleza Outro gol Outro gol no começo, né? Digamos assim Great pass pra ele O Nola ali Passou direitinho Só peguei a sobra 111 km por hora Belo passe Vamos lá, então O cara já mandou esquivar o replay, mano Vamos pegar o boost aqui Opa, o cara tá vindo Vou ficar... Olha ali, ó Chutou na minha direção Uma beleza Nossa, mano Ninguém pegou esse boost Achei que eles... Opa, ele chutou aqui Beleza Consegui tirar pro lado Não sei Veio um pouco diferentão E se consigo agora Dividir Mas a bola voou Pro outro lado Vamos voltar Sempre ficar na defesa Vai lá, time Nossa, que chute, hein? Boa E o cara acertou Vai, vai, vai Nola Vai, vai, vai Bola voltou Ih, o cara chutou Agora fudeu Não tem como defender Ô, louco, mano O cara não tava aqui Outro? Ô, louco Se eu soubesse que ele tinha passado Eu teria pelo menos tentado ir Eu tentei, mano Não tentei de verdade, né? Ah, ele... Ele tava bem mal posicionado Não deu pra ele pegar essa bola Beleza, eles empataram Um a umzinho Vamos lá pegar o boost Da direita O cara vem aí O cara tá... O cara tá... Aí, ele tá bem lagado Nossa, mano A bola passou por isso Esse cara tá... Tá desnorteado aí, mano Vamos tentar pegar aqui O chute de um jeito marido É, errei Tentei pegar de um jeito Meio louco Fudeu Nossa, ele bateu no outro ali, mano O cara bateu no outro Boa time Ih, o cara O cara quis me bater aqui Alguém vai na bola Ô, Saf Ô, Saf Podia ter ido na bola Beleza, dividi com o cara A bola deu aquela espirradona Vai bater ali Vou esperar ela cair mesmo É hora de dar um toque Ah, não tinha ninguém O toque foi bom até Mas não tinha ninguém, não Vou pegar o boost aqui De boas Vamos girar aqui Beleza, tirei dele Ah, não Essa bola eu ia tentar ir pro drible Mas ele tirou de mim Tudo bem Opa, o cara errou Opa, meu time tá... Meu time tá meio que dormindo Mas de boa E o cara chutou Fudeu Não vai ser gol, né? Não, beleza Não foi gol Nossa, beleza Consegui tirar dos dois Pegar o boost aqui do lado Mas o outro já voltou É, não consegui Não, pelo jeito Esse Skullex aí Joga bem Olha, ele tá com 360 pontinhos Opa, meu time vai fazer gol Esperar o boost Beleza Tô louco, cara Vem, vai, vai Vai que é tua Boa Vou tentar chutar Ó, chutei mal Mas tirei dos dois Tô sem boost Fudeu, mano O boost nessa área é gol Vou tentar passar na área Tocar aqui Ah, deu errado esse toque Tocar por cima Não deu muito certo Nossa, agora deu um toquezinho maroto, hein? Bom que eu tô aqui pra defender Opa, aqui vou tentar... Nossa, beleza Achei o cara chegando skill, hein? Aquele cara ali Tem umas skills diferenciadas Ô, louco Até me explodiu Até me explodiu, mano Hum, beleza Ele tá vindo Opa, o cara atirou Vamos dar aquele bicudão Ô, louco E peixe aqui O cara mostra sem querer Vai, Nola Boa Nossa, mano Começou a cachorrada aqui do lado Tá louco Vamos pegar o boost aqui, hein? Vamos tentar tocar aqui Beleza, mas assim Ô, louco O cara errou, mano O cara errou, beleza Conseguimos virar dois... Virar não, né? Acho que ele começou ganhando Dois a um Conseguiu fazer esse gol Tardei aquele toque O cara falou miss Acho que ele perdeu Miss aqui Ô, louco, mano Eu tô com bem mais ponto que o meu time E o Skulex também tá com bem mais ponto que o time D Mas não tem problema Problema Sem o R Problema Vamos ver se ele vai chutar O louco, cara chutou Nossa, errei Mas que bom que não entrou O cara errou o rebote O cara do meu time passou ali Não sei pra quem Vai lá, Saf O louco Saf tá... Vamos chutar ali Ver se sobe o rebote Não, ele foi esperto Chutei Foi por cima Não tinha ninguém pra pegar a sobra Mas de buenas Ah, tentei bater nele Mas não funcionou Boa, Saf Conseguiu tirar dele Vamos lá Um minuto É que tem um cara no meu time Que tá bem lagadão Ah Aí tem que dar um desconto, né Jogar lagado Ninguém merece Ô, louco, fodeu Nossa, mano Eu jurava que essa bola ia entrar Eu jurava que essa bola ia entrar Vai, Nola Vai que é tua Não foi melhor Ô, louco, mano Eu rampei o cara Vocês viram isso? Eu rampei o cara Literalmente Eu subi e voei Mas de boa Vou defender sem... Nossa senhora Consegui tirar Consegui tirar Tô na pressão Hum, é, dei aquela conduzida Meia bosta Mano, cai na pressão ali, mano Meu time tá Colou o pouco aqui Pegar o chute Opa, beleza, mano Só mantendo o campo de ataque Que é... Que é GG Ó, 13 segundos Colou o que ele tocou Que bom que bateu no teto Vai, Nola Nossa, o cara deu um toquezinho Agora vamos tirar aqui Beleza, dá outro toque Tá, 3 segundos agora já era Tá, beleza Agora já era Só manter aqui Dá pra até nós fazer um Se o Saf Ah, beleza Não tocaram GG GG Nola Saf Conseguimos ganhar Do outro time Vamos ver Ô, louco Eu não queria falar nada Mas Mas eu Meio que carreguei Não sou de falar É, aqui o Saf Tava bem lagadão Então dá o desconto E o Skulex No outro time Também pontuou bem mais Mas é isso aí Que eu tô sem rank Peguei rank baixo Então no começo Vai ser assim mesmo Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Você tá ligado, né Deixa aquele like Se inscreve no canal Pra dar aquela moral E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui